Numa cerimônia marcante na manhã do último sábado, com a benção do paroco Michel Pires, aconteceu o corte da fita que selou a parceria entre a rede Construai e CN Materiais para a Construção de Carmo do Rio Claro, evento que contou com a presença de vários representantes comerciais da região que fazem parte do grupo. Mais uma parceria bacana em Carmo do Rio Claro, pessoal da CN Materiais de Construção, Casa Mais e Construai, nessa manhã, e a gente vai falar com a Mauri, a Mauri, promoções especiais, crescimento da empresa, e hoje fechando essa parceria bacana com a Construai, Casa Mais e CN Materiais. É um momento muito importante para a nossa loja, a nossa loja é CN Materiais, Casa Mais, fizemos uma fusão aí junto com a Construai, que eu acredito que vai ser muito importante para nós e para o cliente, que é o consumidor que vai se beneficiar mais ainda das várias promoções que a Construai promove mês a mês, com as suas promoções mês a mês, aos clientes. Importante a fusão, né, da sua família com os funcionários aqui, buscando os clientes, com as promoções, e outra coisa, participando das promoções que tem o sorteio do veículo da SIC e também da Construai. É, já iniciamos hoje, e já com duas promoções, um carro Mobi e uma moto pelo sorteio da Associação Comercial de Carmo do Rio Crado, e também temos um Mobi e 23 TVs pela Construai. No final do ano aí está repleto com dois prêmios, dois carros, uma moto e 23 televisões. Que as pessoas venham conhecer a nova loja, conhecer essa parceria, saber das promoções, e aproveitar, né, Mauri? É, espero que todo mundo compareça e aproveite as promoções que a gente vai estar divulgando aí durante o final de ano. A CN Materiais tornou-se uma das maiores lojas de construção da região. Com um novo conceito, fez e está fazendo a diferença em Carmo do Rio Claro, destacando-se em atendimento, variedade e condições de pagamento, conquistando novos clientes a cada dia. Com a chegada da rede Construai, as vantagens serão muitas para quem vai construir ou reformar sua casa. É muito gratificante a gente estar aqui hoje, justamente nessa data tão especial para o Carmo do Rio Claro, e para a gente também, toda a rede Construai aqui, estamos adquirindo mais um novo afiliado, que é o Mauri da CN, agora hoje se transforma Construai e CN Materiais de Construção, e aumentando cada dia mais a nossa família, hoje em 58 cidades, aí no sul de Minas, sudoeste e norte de Minas. Rede Construai e CN Materiais para Construção, juntas para proporcionar o melhor atendimento, a melhor qualidade e a melhor variedade para seus clientes. Avenida José Ivaristo Santana, 445, ligue 3-561-2466.